Olá, boa tarde. Está no ar a segunda edição do Jornal Câmara Notícia, que vai falar sobre mercado de trabalho na nossa entrevista semanal. E ainda os destaques do Legislativo e da cidade. Câmara cedia a debate sobre consumo de drogas e políticas públicas. Projeto de lei que começa a tramitar no Legislativo, revoga a taxa de combate a sinistros que existe em lei municipal. Ong do SEASA, que distribui alimentos para combater desperdício, atende mais de 23 mil famílias por mês. A Expo Flora chegou. Começa hoje e a gente mostra as novidades da feira de plantas e flores para este ano. No saúde e bem-estar, as doenças sexualmente transmissíveis voltam ao alerta. Campinas registra 6.158 casos de sífilis. E hoje é dia do soldado e nós vamos saber como está a adaptação das mulheres na carreira militar que começa na escola de cadetes da nossa cidade. Música Ontem um debate na Câmara lotou o plenarinho para discutir o consumo de drogas e políticas públicas. Vamos acompanhar como foi este encontro. A pedido da vereadora Mariana Conte, o plenarinho da Câmara Municipal abrigou na tarde desta quinta-feira o debate drogas e políticas públicas. Outras perspectivas. Nós temos aí um discurso dominante que infelizmente predomina o debate sobre a criminalização que leva a um conjunto de políticas muitas vezes que viola direitos humanos, que não respeita os sujeitos, que não faz a diferenciação do uso problemático. Então a nossa ideia de fazer esse debate aqui na Câmara Municipal é compartilhar um pouco dessa outra perspectiva. Especialistas levantaram questões como a ineficácia das leis atuais. Tem coisas que a gente tem que fazer, tem coisas que a gente tem que pensar. O que a gente não pode mais é ser hipócrita de dizer que a lei que a gente tem hoje resolve, que os procedimentos que a gente tem hoje são suficientes para tratar do cuidado das pessoas, para tratar da saúde das pessoas. Então eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Outra situação debatida foi a generalização de que a população moradora de rua é em sua totalidade usuária de drogas. Mas nem toda a população de sangue de rua faz uso de drogas. A gente fala que a maioria sim, sim, mas nem todos. Então a gente precisa primeiro desmistificar isso, enxergar primeiro quem é a população de sangue de rua, enxergar como ser humano. E entender também, quando a gente fala de redução de danos, que a redução de danos não está especificamente relacionada à política de saúde. A parlamentar falou da importância de abrir espaço para novos pontos de vista e confirmou que vai organizar novos encontros para debater a temática. Isso, na verdade, é abrir a perspectiva, tirar os preconceitos que existem em relação a isso e abrir uma perspectiva diferenciada sobre a política de drogas aqui no município. Que vai na contramão de grande parte dos projetos que aparecem aqui e que infelizmente muitas vezes a gente não tem muito espaço para fazer esse debate. Então eu acredito que foi fundamental e nós vamos ter que continuar nessa discussão. Estou em diálogo aqui com os professores, estamos em diálogo com os servidores, trabalhadores, com usuários, com as pessoas que estão aí vivenciando esse cotidiano e que precisam ser chamados para formular. E um projeto de lei que começa a tramitar na Câmara quer alterar uma lei municipal que estabelece a taxa de combate a sinistros. Todo ano no carnê do IPTU é cobrada uma taxa de sinistro. Em 2009, o vereador Luiz Henrique Cirilo apresentou uma proposta que revogava essa cobrança. Mas em 2011, o projeto foi vetado pelo prefeito da época e foi arquivado. Recentemente, uma decisão do STF entendeu que essa cobrança não deveria ser feita pelos municípios. O parlamentar vai propor novamente a revogação dessa taxa na cidade. Nós não podemos tornar obrigatório isso, o Supremo Tribunal Federal entendeu. E nós temos que desobrigar a cobrança de taxa de sinistro, que é a taxa de incêndio, paga pelo munícipe através do carnê do IPTU. Isso é inconstitucional, isso é ilegal e nós temos que fazer uma legislação para atender a realidade que nós vivemos no nosso país. Cirilo explicou por que a cobrança é ilegal. A ilegalidade se dá porque quem tem que cobrar a taxa de sinistro, a taxa de incêndio, não é o município. Porque quem presta o combate ao incêndio é o Corpo de Bombeiros, que é um ente estadual, é um ente do estado de São Paulo, não é um ente municipal. O Corpo de Bombeiros não pertence à responsabilidade e competência do município. Por esse motivo, o vereador acredita que a matéria vai ser aprovada. Campinas não fica exceção, razão pela qual eu apresentei essa lei e acredito que será sancionada pelo prefeito. A ONG para distribuir alimentos, criada pelo SEASA Campinas, completa 33 anos hoje. O Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação atende pelo menos 23 mil famílias todos os meses. A população pode pegar frutas, verduras e legumes sem custo. Eu fui lá hoje para conferir este trabalho. A ONG, que distribui alimentos de graça para famílias com renda de até 100 reais por integrante, compartilha mensalmente 223 toneladas de frutas, verduras e legumes. O mundo hoje trabalha contra o desperdício de alimento, contra lixo. Então a gente faz um trabalho de alimentar quem necessita, alimentar animais, produção de animais e gerar esterco orgânico para você voltar para a terra e voltar através de fertilizante para produzir mais. Estiveram presentes os vereadores Marcos Bernardelli, Jorge da Farmácia, Luiz Rossini, Nelson Osseri e representando a presidência da Câmara, o vereador Felipe Marquesi, que exaltou o objetivo da ONG de alimentar a população mais carente. Um trabalho que atinge milhares de pessoas. A gente pode ver que Campinas hoje, todos os bairros vulneráveis, os bairros periféricos da cidade, os bairros que têm necessidade, as suas necessidades familiares, o ISA chega até esses bairros ajudando, dando os alimentos, a parte dos legumes para as famílias. Então participar de um evento como esse, comemorativo, de uma instituição como essa, para mim é uma honra estar podendo falar em nome da Câmara aqui hoje neste evento. Os funcionários do Instituto vão até os boxes no SEASA e pegam os produtos que não vão ser mais comercializados. Chegando aqui neste galpão, os alimentos passam pela esteira. Os que estão em condições, eles são separados e vão para a higienização. Os alimentos que não estão mais adequados são separados para serem comercializados aos animais. Tudo certo, eles são encaixotados e aí está pronto para chegar à mesa, nas entidades, hospitais e na sua casa. Esses alimentos chegam com qualidade nas mesas das famílias, que precisam passar por um cadastramento. Hoje a gente pode dizer que 99% das famílias atendidas pelo ISA estão abaixo da linha da pobreza, não teriam condições de estarem comprando esse alimento. E o cadastramento é feito com carteira de trabalho, RG, CPF, então não tem como não comprovar esse tipo de vulnerabilidade. Com certeza, com esta crise que o nosso país, que a nossa cidade vem enfrentando, até pessoas de classe média têm procurado. Então, a instituição tem feito o seu papel de atender nos quatro cantos da nossa cidade. O fim de semana está chegando e tem mais uma programação para você que gosta de decoração e natureza. A Expo Flora começou hoje em Olambra. A repórter Mirna Abreu traz as novidades da exposição. A 36ª edição da Expo Flora em Olambra começou hoje e vai até o dia 24 de setembro. Ela funciona sempre de sexta a domingo, inclusive no feriado de 7 de setembro, dia da independência. Já posso dizer para vocês que essa é a Expo Flora mais linda que nós já fizemos. Essas atrações que são independentes uma da outra, formam um conjunto perfeito, onde uma família pode passar o dia inteiro aqui, sem até duvido que consiga passar por todas as atrações que a Expo Flora oferece. Este é um dos jardins que tem um tradicional painel. Mais os cerca de 300 mil visitantes que devem passar nos 16 dias da maior exposição de flores da América Latina, vão encontrar muita novidade e as tendências da floricultura nacional. Entre os lançamentos estão os cactos mandacarus sem espinho, o cacto coração, as faleonopsis, as mini-orquídeas, uma variedade das calanchoês com um leve cheiro de mamão-papaia. A mostra de paisagismo também sugere a utilização das flores em festas temáticas. Inclusive tem uma festa Halloween que o pessoal mal pensa em usar flores, mas você pode ver como o ambiente fica bem diferente usando flores. Na gastronomia, pratos salgados em uma nova versão do tradicional joelho de porco, que agora vem desfiado em um escondidinho com purê de batatas. Também tem sobremesas deliciosas no formato de flores, a chuva de pétalas e a parada das flores são atrações esperadas anualmente. E o que os produtores dizem é que não é apenas na mostra que as pessoas podem ter as flores por perto, pois elas estão cada vez mais acessíveis aos consumidores. Nos supermercados, que sempre tinham dificuldades para trabalhar, lidar, cuidar das flores e das plantas, hoje já trabalham muito melhor, porque os fornecedores estão ensinando de como fazer o tratamento. Mais informações sobre o funcionamento da feira você encontra no site expoflora.com.br, que está aqui embaixo da sua tela. E a seguir, no Saúde e Bem-Estar, o alerta das doenças sexualmente transmissíveis, Campinas já registra mais de 6 mil casos de sífilis. É depois do intervalo. Eu sugiro sempre comprar à vista e nunca esquecer do desconto, pedir o desconto. O parcelamento é interessante em uma questão de uma viagem ou se você se programar sempre e pagar sempre aquela parcela em dia e que não tenha tantos juros. É muito difícil você fazer um parcelamento sem ter embutido algum tipo de juros ou taxa administrativa. Então, o que a gente sugere sempre é que as pessoas comprem à vista e barganhando o desconto. E se não for possível, é claro, que ela faça o mínimo de prestação, com a taxa mínima também. Negocie a taxa mesmo. Chegue lá e tenha a sensibilidade de falar, eu quero pagar o mínimo de taxa de juros. E de preferência, as pessoas procurem saber a taxa de juros ao ano e nunca ao mês. Porque o banco comercial, ele varia de 30 a 35 dias. Isso pode ocasionar um desconforto na taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, maior ela pagará no seu financiamento, no seu parcelamento. Com taxa de juros alta, período alto, você paga mais juros. Voltamos com o Jornal Câmara Notícia e já com um alerta principalmente para os jovens. Já somam mais de 6 mil os casos de sífilis em Campinas. E a população com maior risco para contaminação está entre os jovens até 34 anos. A AIDS, sífilis, gonorreia, doenças sexualmente transmissíveis que já estavam caindo no esquecimento, agora voltam com força total. O número de infectados assusta os médicos. O Devisa, Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, informou que em 2010, quando começou a ser controlada, a sífilis foi detectada em 121 pessoas. Esse número saltou para 1.369, um aumento de mais de 1.000%. O Saúde e Bem-Estar procurou o Devisa para tentar entender o que originou essa progressão assustadora. A gente está tendo relatos de aumento de casos das infecções sexualmente transmissíveis. Não é uma exclusividade do Brasil, são vários outros relatos. A gente tem alguns dados sobre a sífilis, porque a sífilis é uma doença de notificação compulsória, mas a gonorreia não é uma doença de notificação compulsória. Mas um dos fatores que a gente acha que esteja associado é o baixo uso do preservativo, que as pessoas têm usado preservativo muito pouco. Então, não usar preservativo, porque ainda usar preservativo é a melhor forma de evitar qualquer infecção sexualmente transmissível. Então, o baixo uso do preservativo parece estar contribuindo para o aumento dessas infecções sexualmente transmissíveis. Como se explica o ressurgimento em grande número dessas doenças em todo o mundo, incluindo o Brasil, que já foi referência no combate e tratamento? Existem várias discussões a respeito disso, do aumento das infecções sexualmente transmissíveis. Uma dessas é que talvez muitas pessoas não tenham conhecido o que foi, de fato, em 1980, quando surgiu a AIDS, na década de 80, 81, 82, os casos de AIDS eram uma doença que assustavam muito. Nessa época, as pessoas se preocupavam muito e o cuidado com o uso de preservativo e não se contaminar estava bastante presente na formação dos jovens, das escolas. Isso parece que diminuiu muito. As pessoas agora sabem que a infecção pelo HIV é passível de tratamento. Se você tem um tratamento e que você não tem mais uma mortalidade como existia na década de 80. Então, as pessoas perderam um pouco de medo, um pouco do receio de se contaminarem com o HIV, que era o maior vilão. E, perdendo esse receio, acabam se contaminando com as outras infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando que essas infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis e a gonorreia, elas se transmitem facilmente, por exemplo, por relação sexual oral, diferente da infecção pelo HIV. Então, muitas vezes as pessoas acabam praticando sexo oral por ter uma menor chance de se contaminar com o HIV, mas acabam se contaminando ou por gonorreia, ou pela sífilis. Na relação sexual oral, se você se contaminar com gonorreia, você tem uma dor de garganta, uma faringite por gonorreia. E como está a situação em Campinas? A gente tem observado, nos últimos anos, um aumento no número de casos de sífilis em gestante, que é de notificação compulsória, e o número de sífilis adquirida, assim como o número de crianças que nascem com sífilis também. Esse ano parece que está tendo uma pequena, uma discreta diminuição no número de crianças que têm nascido com sífilis, mas ainda é muito cedo para a gente avaliar. No entanto, no geral, a gente tem visto um aumento da doença, sim. Por hoje é só. Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Tchau. E de acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, os exames para detectar HIV, hepatite B e sífilis estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde da cidade. Qualquer pessoa pode fazer, mesmo sem os sintomas das doenças. E os resultados ficam prontos em, no máximo, 40 minutos. Hora de falar sobre a previsão do tempo, que está estável na região para todo o fim de semana. Bom para aproveitar a Expoflora, que a gente mostrou no primeiro bloco. Mas vai estar bem quente, hein? Então é bom reforçar o filtro solar. Olha só. Vamos falar de sábado. Amanhã, mínima de 13 graus. Então, um friozinho pela manhã. E máxima de 29 graus. Temperatura vai aumentando ao longo do dia. Já no domingo, a mínima também de 13 graus. E a máxima é de 30. Esses dados são do Cepagre da Unicamp. E hoje, 25 de agosto, é comemorado o Dia do Soldado aqui no Brasil. Em Campinas, a escola de cadetes começou a aceitar mulheres no ano passado. E a gente vai ver como está a adaptação delas na carreira militar. A reportagem é de Michael Vancini. Não é só pelos corredores da ESPSEX, a escola preparatória de cadetes do Exército, que elas estão presentes. As mulheres já fazem parte da rotina de aulas e, principalmente, das atividades que são mistas. A única diferença é que em alguns índices de treinamento físico militar, naturalmente, como o organismo feminino, é diferente. Então, os índices para a prova de treinamento físico têm que ser diferentes. Mas as atividades de instrução militar, as atividades de campo, são as mesmas. Elas têm que cumprir todos esses requisitos. Hoje, a escola preparatória de cadetes do Exército aqui de Campinas destina 40 vagas para mulheres. E a procura delas é tão grande que a disputa por uma vaga já supera de uma cadeira na Faculdade de Medicina da USP. E elas tiveram acesso à ESPSEX através do primeiro concurso realizado no ano passado. E o número delas deve aumentar, já que esse ano a procura pelo concurso, que acontece somente em setembro, supera a de 2016. O meu pai é militar, né? E eu estudei em colégio militar também. Então, eu sempre vivi dentro desse meio. Eu sempre achei muito interessante. E quando surgiu a oportunidade da primeira turma, eu achei um pouco desafiador e resolvi vir. Eu sempre quis ser militar. Aí, quando eu abri essa oportunidade de ser oficial do Exército, eu fiquei louca, assim. E eu quis seguir mesmo a... quis ser como meu pai, né? O espelho, assim, da minha vida. E tentar chegar um pouco do que ele é hoje. Mas não são só filhas de militar que buscam fazer parte do Exército. O Coronel Marcos listou os quatro motivos principais. As Forças Armadas têm obtido sucessivamente elevados índices de confiabilidade em pesquisas de opinião junto à sociedade. Eu acho que isso daí desperta na juventude e a curiosidade também por conhecer as Forças Armadas e os nossos valores. Um outro aspecto ao projeto Vem Ser Cadete, que são vídeos que são produzidos aqui na escola e na Academia Militar Zagulhas Negras, numa linguagem bem acessível ao jovem, mostrando um pouquinho da nossa escola e da academia militar. Depois, a própria entrada das mulheres aqui na escola, que deu uma projeção muito grande para a escola na mídia, né? Isso naturalmente faz aumentar a procura. E também a crise econômica, mas acho que isso não é um fator determinante para a procura pela escola. E houve todo um preparo na escola nos últimos cinco anos para receber esse contingente. Uma ala que antes era destinada para a educação física se tornou um alojamento só para elas. Na verdade, o preparo na escola começou desde 2012, porque a decisão de inserir as mulheres na linha combatente decorre de uma lei que foi sancionada em agosto de 2012, que está completando cinco anos agora. E essa lei dizia que em até cinco anos as mulheres deveriam estar na linha combatente do Exército. Então, desde 2012, iniciaram os estudos, o que fazer, como preparar a escola para recebê-las. E realmente foi feito todo um preparo na parte de infraestrutura, na parte de legislação nossa também, para poder recebê-la da melhor maneira possível. E as mulheres que já estão lá mostram que a carreira militar é uma boa opção. Não são muitas que são filhas militares, né? Por incrível que pareça, não é a grande maioria. Mas todas elas acham o militarismo muito interessante. É uma instituição muito renomada, então elas acham muito importante estar aqui dentro, muito legal também. Todas que estão aqui hoje falam que estão muito realizadas em estar aqui, mesmo não tendo exemplo de militares em casa. Todas são muito realizadas em estar aqui. E mais um recado. Amanhã, a Escola de Cadetes promove uma exposição de viaturas militares e apresentação da banda militar. O evento acontece no Portão 1 da Lagoa do Taquarau, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E você viu aí na reportagem que um dos motivos do aumento das inscrições na Escola de Cadetes é a crise. E o mercado de trabalho é o tema da nossa entrevista de hoje, que recebe o meu xará, o Gabriel Campos, que é consultor de carreira, que vai nos ajudar a entender melhor este tema. Seja bem-vindo e a crise, todo mundo sabe que está presente, continua aí no mercado de trabalho bastante difícil e concorrido, mas está chegando a época de fim de ano e com elas aquelas contratações temporárias. Diante de um cenário que estamos, o candidato, ele investe nessas vagas ou não? Eu acredito que vale a pena investir. Se o profissional estiver desempregado e precisa ocupar seu tempo de uma forma produtiva, e geralmente precisa, inclusive para obter rendimento, as vagas temporárias podem ser sim uma porta de entrada nas empresas. Inclusive, existem algumas pessoas que dizem que todo trabalho, na verdade, ele é temporário. Na verdade, você tem que se provar ali dentro e conseguir conquistar a confiança do seu empregador. Então, eu acredito que a vaga temporária pode ser sim uma porta de entrada e deve ser sim valorizada nas empresas. Em época de crise, é mais difícil conseguir essa efetivação? Acaba sendo um pouco mais difícil porque a pressão das empresas por conter gastos, conter custos é grande. Então, a maioria das empresas, no momento de crise, acaba cortando vagas e reduzindo os postos de trabalho. Mas eu acredito que se o profissional é competente e consegue agarrar bem essa oportunidade, vale muito a pena. Com tanta tecnologia que a gente tem hoje, o currículo de papel ainda é o melhor cartão de visitas, o candidato deve investir nisso e quais são os erros mais comuns, né? É, o currículo... tem uma frase que eu falo muito sobre currículo que é a seguinte, né? Você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, eu entendo que o currículo hoje, em papel, acaba ficando um pouco em desuso porque é muito online e tudo. Então, é muito envio de e-mail com o currículo. A própria carta de apresentação, que antigamente era famosa e muitos processos seletivos pediam, agora acaba sendo o próprio corpo do e-mail, né? Onde se anexa o currículo. E o currículo, assim, tem que ser feito com muito cuidado. A maioria das pessoas até acredita que sabe fazer um currículo bom ou dentro de um padrão. Mas existem algumas dicas que fazem a diferença num currículo. E alguns erros que acontecem, eu imagino que são erros de português, erros de concordância verbal, currículos que são muito extensos, pessoas que deixam de colocar alguma experiência no currículo por conta que, ah, eu passei pouco tempo naquela experiência, então eu não vou colocar no currículo. E coisas desse tipo. Então, o currículo tem que ser um documento transparente, direto, que tenha, sim, as informações mais relevantes da carreira da pessoa e bem objetivo. E, por fim, só uma dica que eu acho que é interessante também. A pessoa que monta o currículo, ela tem que pensar no seguinte, quem vai avaliar o meu currículo pode ser um recrutador experiente quanto um recrutador também mais júnior. Então, eu preciso escrever numa linguagem em que ambos os possíveis recrutadores, ambas pessoas que estão analisando o meu currículo, entendam. Então, tem que tomar cuidado também no português que vai ser usado e na linguagem que vai ser escrita. Aí, vamos imaginar, então, a seguinte situação. O empregador gostou do currículo, anotou todas as dicas que o senhor falou, aí ele anotou tal, chama para entrevista. Comportamento, roupa, linguagem, quais são os cuidados que tem que ter na entrevista? Legal. Na entrevista, eu entendo que o primeiro cuidado é o candidato tem que tentar estudar um pouco sobre a empresa, se ele souber qual é a empresa que ele vai fazer a entrevista. Então, acessar o site da empresa, verificar se ele tem algum conhecido que já trabalhou naquela empresa, até para conversar com as pessoas que trabalharam e entender um pouco da cultura da empresa, de como que as pessoas se vestem ali dentro, etc. E na entrevista, é sempre bom pecar pelo excesso e pelo cuidado. Então, por exemplo, em termos de apresentação, é sempre melhor pecar indo mais formal do que mais informal. Se ele dar uma de amigão ali com o entrevistador não é uma boa opção. É, exatamente, porque ele ainda não tem intimidade com a pessoa e ele não sabe qual que é a cultura da empresa. Mesmo que ele chegue e fale, bom, vou de terno, então, na entrevista, eu acho que na dúvida vai, só que depois, se você for contratado, você acaba se adequando à empresa quando você estiver trabalhando lá e não no momento da entrevista. Vamos lá, então, passo a passo. Fez a entrevista, o empregador gostou, chega a hora da seleção. Isso pode atrapalhar muito, né, a questão do nervosismo. Tem alguma dica para ir mais tranquilo para essa seleção? Eu entendo que a tranquilidade, ela sempre está muito aliada à preparação. Então, por exemplo, estudar onde é o endereço da entrevista, chegar com antecedência na entrevista, ter estudado um pouco sobre a empresa, porque pode vir alguma pergunta na entrevista do tipo o que você conhece sobre a nossa empresa? E isso vai deixando a pessoa mais nervosa. Ah, o que será que vão me perguntar? Então, tenha calma, revise bem o seu currículo para saber explicá-lo na hora da entrevista, estude um pouco a empresa, chegue com antecedência para também se ambientar no ambiente onde você vai estar, ambientar naquele local da entrevista, da sala de reunião. E um pouco de nervosismo é normal, mas eu acho que com esses cuidados ajuda. Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora das vagas online. Hoje tem muita divulgação de postos de trabalho pela internet. Como conseguir chegar a vaga do interesse ao recrutador pela internet? Um e-mail resolve? Ou é melhor sempre ligar? Ou não, eu vou pessoalmente lá. Normalmente quem define se o processo seletivo será presencial ou remoto, online, acaba sendo o próprio entrevistador, a própria empresa que está selecionando. Eu entendo que os cuidados também nessa hora devem ser, também estar bem sintonizado com as ferramentas que vão ser usadas na entrevista. Então, por exemplo, o processo seletivo online pode ser uma vaga que foi anunciada. Ok, então a pessoa tem que aplicar o seu currículo dentro de um prazo. Nesse quesito, inclusive, o quanto antes enviar seu currículo é melhor. Porque hoje em dia, devido à concorrência e devido à crise, uma vaga que é publicada hoje, se for uma vaga numa empresa interessante e conhecida, normalmente, de um dia para o outro, pode ter mais de 500 candidaturas. Então, você imagina, quem vai selecionar esses profissionais não vai avaliar mais de 2 mil currículos? Não vai. Então, assim, se passar 4, 5 dias, uma semana ou um mês, por exemplo, que a vaga está aberta, muita gente que envia o currículo para aquela vaga não vai ter nem retorno. E aí vai ficar com aquela sensação, pô, mas a vaga tinha a ver com o meu perfil e eu enviei o currículo. Por que eu não fui chamado? Muito provavelmente pela velocidade que você enviou o currículo da época que foi aberta a vaga. Então, se a vaga for aberta hoje, tem que ficar antenado para enviar o currículo hoje ou amanhã, dentro de uma semana, no máximo. Porque senão a chance de ser chamado reduz demais. Olha, dica bastante importante. E ficar atento, então, à interpretação de texto, né? Se está dizendo lá, mande o seu e-mail, não vai querer ser ousado de entregar pessoalmente, que não vai dar certo. Não vai adiantar. Tá certo, então. Gabriel, muito obrigado pelas dicas. Com certeza ajudou muita gente. E até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo convite. Tá certo, então. Se você tem um assunto que você quer ver aqui, envie para o e-mail redacaltv.sp.leg.br Está aqui na sua tela, hein? redacaltv.sp.leg.br Bom, a gente fica por aqui. Até segunda-feira. Tenha um ótimo fim de semana. E meio dia e meia, a gente se vê aqui. E meio dia e meia, a gente fica por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri